Bom, meu nome é Grace Kelly de Lima, sou artista plástica já há muito tempo, trabalho com arte, sempre dei aula de artes e pintura, desenho artístico, é mais a minha área. E no momento agora eu estou dando aula de artes visuais na Pai, aqui de Apucarana, e também dou aula de pintura e desenho na loja Proença, que é uma loja de artesanato, e materiais artísticos, estou dando aula de desenho lá para adolescentes, para pessoas que buscam uma terapia, aula de pintura em tela, e artesanato, enfim, também, pintura em tecido, pintura em caixinha, de tudo um pouco eu sei pintar, e eu ensino isso daí. E, deixa eu ver, acho que é só, o que é mais? Fala um pouquinho, então, sobre o projeto. Bom, esse projeto, na verdade, sim, eu fui convidada para participar de um projeto que não é meu, é de um escritor. Ele vai publicar um livro, e ele me convidou para fazer parte dessa parceria, ele quer que eu faça a capa do livro dele, e ele quer que eu também desenhe o interior do livro, as páginas lá, as partes que ele tem interesse de ter uma ilustração, ele quer que eu faça esses desenhos. Só que o meu estilo de desenho é desenho artístico, e mistura um pouco de cada coisa também, mas não é tão, assim, na área infantil. E ele viu os meus desenhos através da minha rede social, das minhas publicações no Instagram, Facebook, e ele gostou do estilo que eu desenho. Então, na verdade, ainda não tive o contato direto com ele para saber que direção que vai dar esse desenho, que estilo que ele quer que eu desenhe isso. Se é no estilo artístico, se é no estilo um pouco mais de criação, que mistura um pouco de estilos, expressionista, cubista e tal, não sei ainda qual o estilo que ele quer. Mas, assim, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Por quê? Eu nunca fiz uma ilustração de livros, vai ser a primeira vez. Sempre fiz trabalhos artísticos em tela, que é tela e papel canson, desenho, gravuras, essas coisas. Então, eu sei calcular o valor de um trabalho assim, porque eu sei quanto que eu vou gastar na tela, quanto que eu vou usar de tinta, quanto tempo eu vou demorar para pintar esse trabalho. Daí eu calculo pelos dias de serviço e tal. Agora, um desenho, eu não sei fazer para um livro, não sei, a minha dúvida é a seguinte. Quando a gente é contratado para fazer um desenho para um livro, ou para uma gráfica, ou sei lá, para alguma coisa que vai publicar depois, a gente recebe pela nossa obra-prima, o original fica comigo, ou eu vendo esse original para a pessoa, a pessoa vai publicar isso, ela vai ter uma renda em cima dessas publicações, dessas copilações, que falam, não sei a palavra certa, que se muda meio assim, não lembro muito bem como é que fala, também não sei algumas coisas. Mas assim, vai ser comercializado, ele vai ser triplicado. Então, se tem alguma renda em cima de cada venda, de cada cópia, não sei como é que funciona isso. Como se fosse o Romero Brito. O Romero Brito vai lá, hoje ele comercializou a obra dele. Ele faz as pinturas e as pessoas comercializam os desenhos dele. Faz gravura, faz almofada, faz xícara, faz tudo com os desenhos dele. Eu não sei como é que ele ganha. Como que é a renda dele em cima desses desenhos. Então, eu acredito que a ilustração deve ser mais ou menos igual a isso, né? Então, esse tipo de coisa, sendo curto e grosso, assim, não tem resposta certa e errada, tá? Porque, assim, vai totalmente de projeto para projeto, porque tem muitas mudanças de um projeto para outro que vão te ajudar a chegar a essa resposta. Por exemplo, uma informação muito importante quando você vai pegar um projeto é você entender o propósito dele, né? Pelo que você está me falando, é um propósito comercial. Você vai fazer a ilustração para um livro que vai ser comercializado depois, certo? Mas a pessoa pessoa física não vai ser diferente? Não, o fato de ser pessoa física ou jurídica não faz muita diferença. Mas, daí, o ponto nisso é que, assim, você tem que pensar com você, assim, você tem que conhecer, né, o teu cliente, você tem que saber o tamanho dele, se ele já escreveu muitos livros, se ele já conseguiu vender muitos livros, se ele tem uma autoridade. Porque, assim, por exemplo, a gente trabalha muito com empresa. Então, empresa é um pouco mais fácil de você calcular do que uma pessoa física, né? Você vê o tamanho da empresa, número de funcionários, por exemplo, e você consegue entender o tamanho do interesse deles, se eles jogam sério, né? A gente chama o jogo, se eles estão jogando sério ou se é brincadeira. Então, assim, você entender quem é o teu cliente, você entender se ele realmente quer uma coisa séria, se ele realmente vai comercializar bem esses livros. Porque, assim, uma coisa é você fechar, por exemplo, vamos supor, são números só por suposição. Você fecha o trabalho com 20% das vendas. Ele não te paga nada agora, mas você tem direito a 20% das vendas lá na frente. Vamos supor que o livro custe 50 reais para facilitar as contas. Se ele vender 10 livros só, você entende que você recebeu 10 livros, 20% são 10 reais? Se ele vende 10 livros, você vai receber só 100 reais. E é isso, entendeu? Porque você totalmente depende do trabalho dele depois de marketing, distribuição, de venda. Então, é um risco alto. Então, como que você calcula esse risco? Você conhece o teu cliente. Então, pelo que você falou, ele já tem outros livros publicados, né? Então, você vê, tenta conversar com ele, vê como ele vendeu esses livros. Se, por exemplo, eu acho que um bom indicador é você ver se ele tem esses livros em livrarias, né? Porque se o cara consegue entrar numa livraria para dar o livro dele lá, dá para ver que ele vai vendendo muito bem. Então, assim, é um risco que você corre você trabalhar com porcentagem. Porque você sempre corre o risco de trabalhar bastante, fazer um trabalho incrível, se matar trabalhando, um prazo curto, você entrega para o cara e o cara não vende nada e você não recebe nada pelo teu trabalho. Então, tem esse risco. Quando que é mais interessante você trabalhar com porcentagem? Quando você sabe que o teu cliente é grande, que ele vai vender muito. E se você quiser trabalhar com você, por exemplo, assim, vamos supor, esse cliente chegou em você, te mostrou a história e é de um tema que você gosta e você quer ilustrar, sabe? Não dá para fazer alguma coisa com isso? É, esse é o fator interesse, né? O fator interesse que você tem pelo projeto também afeta muito. Sempre tem aquela coisa que você odeia desenhar, só que daí você joga o orçamento lá para cima e o cliente aceita e as coisas que você gosta mais você joga mais para baixo. Mas nesse ponto ainda de fechar, é, assim, é vantajoso para você porcentagem. Quando você sabe que vai vender muito, tá? Você pode fazer um misto que é para você reduzir o risco, que seria, você recebe um valor fixo, obviamente, abaixo do que você receberia se você só recebeu esse dinheiro, mas você recebe um valor um pouco abaixo e você tem uma pequena porcentagem nas vendas. Também é possível você fazer esse misto e daí tem o mais tradicional, né? Que é você receber pelo trabalho que você fez, você cobra por isso, você entrega as ilustrações e daí você não tem mais conexão com as vendas do livro. Você só vai ter direito aos créditos, né? Agradecimentos. Se ele for vender em algum lugar, vai ter que ter o teu nome em todas as edições porque você fez o trabalho de ilustração, mas daí a tua parte financeira você recebe, normalmente a gente divide 50% e 50%, 50% quando você começa o projeto para começar, para você evitar de tomar um golpe, de não receber, alguma coisa assim, e os outros 50% depois que você entrega tudo pronto. E é isso, fecharia a sua parte, aí o que ele vender ou o que ele não vender, aí é problema do teu cliente, entendeu? Eu acho que eu nunca trabalhei em um projeto. O máximo que eu já fiz de porcentagem é um curso na Domestika que vai sair ainda esse ano, que daí eu recebi um valor. Foi misto daí. Que daí foi misto, é, que eu recebi um valor para fazer o curso e daí agora eu vou receber uma porcentagem por cada pessoa que compra. Só que é uma coisa que cai direto na minha conta, sabe? Então eu não vou ficar dependendo de ficar conversando o tempo todo ali também, né? Esse é outro problema, né? É a questão da honestidade. É, então, é isso que eu me preocupei aqui, porque se não é uma pessoa que você conhece, não está no teu círculo de... Você nem chega a ser amigo, né? Mas, tipo, aquele círculo de comunicação, de coleguismo, sabe? Pode ser que a pessoa não seja totalmente honesta com você. Não estou querendo dizer que vai ser assim, sabe? Mas eu... Ele pode... Assim, eu falo isso por causa que eu já tive um golpe. Já passei por um golpe. Já. Não foi de livro, mas, assim, a pessoa encomendou meus desenhos para fazer o pijama. Ai, desculpa aí, teve um probleminha. Para fazer um pijama. A pessoa queria criar, fazer pijamas de criança. E encomendou meus desenhos. Criei vários desenhos, os desenhos originais eu tenho aqui. Daí eu imprimi, colorido para a pessoa, entreguei para a pessoa. Até hoje eu não recebi esse dinheiro. Você não cobrou os 50% antes de começar? Não. Eu entreguei na mão da pessoa, a pessoa ficou de depositar, foi na Santa Inocência também, né? É isso. Essa... Hoje não dá para fazer isso mais, né? Essa é a garantia. Mas eu sim, enfim, uma pessoa que tinha um círculo parentesco até. Então, por isso que eu confiei, né? Nunca mais vi essa pessoa, graças a Deus, né? Não vi o dinheiro, mas também não vi mais a pessoa. Então, daí... Por isso que eu fiquei preocupada. Falei, poxa, não que isso vá acontecer de novo. É outro contexto, né? Mas, assim, eu preciso saber como eu vou abordar esse cliente. Como que eu vou cobrar? Eu gostei dessa dica que você falou, né? De 50% antes e 50% depois, na hora da entrega. É uma coisa que você até pode explicar para o seu cliente, sabe? Quando, por exemplo, tem algumas pessoas que vêm pedir para eu fazer uma commission, que é uma arte, né? Tipo assim, ó, desenha eu e meu cachorro. Eu sempre explico para as pessoas, olha, eu preciso de 50% do valor antes para eu para me segurar o meu trabalho, né? E daí 50% depois, que daí é uma segurança para você. Então, é uma segurança dos dois lados. E acontece também da pessoa, poxa, pedir contrato. Daí a gente faz um contrato ali, a gente já tem um modelo de contrato. Se a pessoa não cumprir, a gente entra na lei e daí é outro extremo, assim, sabe? Olha, é grau essa ideia também. Nunca tinha pensado nisso. Mas até projetos grandes, assim, que a gente já fez, a gente tem um cliente que ele é escocês, o Jerry, que ele é escocês, que a gente vai entrar no terceiro livro que a gente faz com ele esse ano e ele já entendeu como funciona esse método, sabe? Então, ele já deposita 50% do valor do livro completo antes e 50% ele só deposita quando a gente já transferiu todas as ilustrações para ele, sabe? E é uma maneira assim, por exemplo, se o teu cliente, se você não conseguir cumprir o trabalho, o teu cliente não vai perder totalmente o dinheiro, ele vai perder a sua metade. E se você, se o seu cliente sumir e não quiser pagar a outra metade, pelo menos metade você recebeu, sabe? É um ponto muito importante disso justamente que é o contrato daí, né? Porque além da segurança financeira que você tem, você vai ter um documento assinado pelo teu cliente com as cláusulas necessárias, até se você quiser a gente pode disponibilizar um modelo parecido com o nosso para você. Mas é muito importante isso, porque é uma segurança adicional que você tem justamente para não aconselhar que já aconteceu com você, né? Porque você formaliza ali o que está acontecendo, os valores, quando vai ser pago, o que acontece se você não entregar, tem a segurança para os dois lados. Isso é muito importante entender, porque normalmente o artista ele tenta pensar sempre em si, né? E é padrão, eu não quero tomar um golpe, eu não quero ficar sem receber, mas daí você tem que o cliente também tem essas inseguranças. E se ela não entregar? E se ela não entrega no prazo? E se ela não faz o que eu quero? Eu vou ter perdido meu dinheiro? Então o contrato, ele ajuda muito nisso, ele é muito específico. Não é mais uma conversa de WhatsApp que você falou, ah, eu entrego tal dia e ele fala, beleza, tá no contrato, eu vou entregar tal dia, eu vou te mostrar tais etapas, tal dia você me paga, eu vou entregar, depois você me paga o restante. Então assim, tá muito definido ali o que vai acontecer, porque outra coisa muito comum que acontece é assim, você tem a reunião de briefing com o teu cliente, você define tudo sobre o projeto, fechou, você começa. Aí você gasta uma semana fazendo as skets do livro inteiro, você mostra pra ele e daí ele muda completamente o briefing do começo da história. da cabeça dele ele teve outra ideia e você vai ter que refazer tudo. Se você não tem determinado em contrato, a gente vai fazer o briefing, eu vou fazer as skets baseadas no briefing e você pode pedir alterações contanto que elas estejam dentro do briefing inicial. Não é você pediu pra fazer um macaco e daí agora você quer que você troque por um leão. Não, o briefing inicial tá fazendo pra um macaco. Então assim, isso faz que, porque tem o transtorno financeiro, mas tem muita perturbação de você ter que fazer outra coisa. Isso assim, é um trabalho em dobro, né? Eu acho que tem que ser cobrado, porque você vai estar refazendo tudo de novo. E a gente não é uma máquina de impressão, né? O desenhista não é uma máquina de impressão, né? Também fica alterações adicionais, você fala, olha, se você quiser adicionar alguma coisa que não tá no briefing, eu vou cobrar tanto por cada adição. Então, isso normalmente não acontece justamente porque o cliente entende a importância do teu trabalho, ele entende daí. Quando você fala, eu vou cobrar mais porque eu vou ter que fazer de novo, ele vai entender, poxa, não é tão simples quanto parece. Se eu vou ter que pagar, realmente faz sentido. Então ele vai pensar duas vezes antes de pedir uma alteração que ele inventou. Porque na cabeça do cliente, a gente tem que lembrar que ele quase nunca ele sabe o processo que você vai passar pra fazer. Então na cabeça dele é uma coisa muito simples, 60 e meia hora você faz o desenho ali e entrega pra ele. Então a gente tem que lembrar disso e tem que se valorizar, né? Então isso é muito importante, você ter o contrato e no seu caso, voltando pra cobrança, eu optaria pelo pagamento. Porque pelo que você me falou, você não conhece muito o teu cliente, você não tem uma relação com ele e quanto mais distante ele for assim, quanto menos autoridade ele tiver, quanto menos conhecido ele for, mais vai subindo, não que vá acontecer, mas mais vai subindo a chance de você ser deixado pra trás, de ter algum tipo de golpe, alguma coisa assim. Então com o valor financeiro, você já fala, olha, eu cobro tanto pra começar, não precisa ser 50%. Tem projetos que são muito grandes que é meio loucura você falar, eu quero 50% pra começar. Mas você tem que cobrar alguma coisa, tá? Você só topa trabalhos sem o pagamento inicial quando você já tem um relacionamento profissional com o teu cliente. Não é um relacionamento de amigo, um relacionamento de família. É um relacionamento profissional. A gente trabalha com contratos de editoras grandes que eles pagam o valor total depois que a gente entrega tudo. Eles não pagam nada no começo. Por quê? Só uma perguntinha em cima disso. Você fala quando entrega tudo. Vocês entregam todos os originais ou vocês entregam cópia? Essa é a minha pergunta. É que assim, só pra deixar claro, você trabalha com o tradicional, certo? Aham, tradicional. Eu não trabalho com a rede digital. Essa é a nossa diferença. Porque assim, no nosso caso, o nosso original seria o PSD, por exemplo, que é o arquivo do Photoshop. A gente pode simplesmente dar um Ctrl-C, Ctrl-V e enviar outro pro cliente, entendeu? Então assim, o nosso original pode ser literalmente duplicado. Então pode ter vários originais. Então no nosso caso, no caso do digital, direito de imagem, não é? É, a gente trabalha com direito de imagem, mas assim, no nosso caso é muito mais fácil a gente disponibilizar o original. Por quê? Porque eu posso ficar com o original comigo e distribuir pro cliente se ele quiser. Não é comum, mas acontece. No seu caso, não tem como você fazer isso, né? Assim, eu conversei, quando eu ouvi teu áudio, eu conversei com um amigo meu, com a Dilson Farias, ele é um ilustrador aqui de Curitiba que ele faz livros em aquarela. E ele, eu lembro dele me mostrando uma vez as aquarelas dele grandonas em A3, assim, sabe? E daí eu fui perguntar pra ele, Dilson, você, depois que você fecha um livro assim com a editora, você vende pra eles ou pra um cliente físico, algo assim, ele falou, não, eu só escaneio e mando digital. Pro cliente físico, né? Um autor independente também. Só se o autor quiser comprar. Exigir, né? É. Daí é um valor à parte. Então, vamos supor, se você cobra pra fazer um A3 mil reais, uma dupla, né? Um A3 deitado, assim, né? Pra ter as duas páginas, se você cobra mil reais pra fazer isso daqui, pra você vender a obra, daí seria o quê? Não, não sei, os valores, é, você negocia também, mas é, o que importa é o conceito, né? É o que a Brenda falou, você vai fazer o trabalho que você tá fazendo, não inclui os originais, e isso também é bom você determinar no contrato. Eu vou fazer o trabalho manual, no tradicional, e eu vou escanear e enviar pra você os arquivos digitais, mas os originais ficam comigo. Se você tiver a necessidade de ter os originais, é um valor à parte. Então, de novo, não tem, nunca entregue ou sempre entregue. Você vai cobrar pra integrar, você cobra à parte. Então, você deixa isso claro. Olha, os originais vão ficar comigo pro cliente não entender errado, que é o que eu vou fazer, é a minha arte, essa fica comigo, eu vou entregar pra você. E a nossa segunda lança também, né? Sim, sim. A gente ficar com o original é a nossa segurança, no caso, né? Exatamente. Então, são pontos que você vai vendo. Não tem uma coisa que você faz, ah, vou fazer isso, pronto, agora estou super segura, nunca mais vou tomar gol. São muitas coisas que você vai construindo aos pouquinhos, que cada coisa vai aumentando a porcentagem de dar tudo certo, entendeu? Então, assim, eu acho que, eu queria saber se você já teve uma reunião de briefing com ele, vocês anotaram as informações do projeto? Não, não, nenhuma, nada. É como eu falei, eu queria tirar essas dúvidas antes, do mundo da ilustração, antes de eu conversar com ele, até pra mim saber como conversar, né? Saber como, e já aprendi bastante coisas, né? Assim, se eu entrasse cru nessa conversa, eu não saberia nem negociar esses desenhos, né? Não saberia como cobrar, de que forma cobrar, o que se eu tenho... Hã? Ele chegou a comentar, assim, por exemplo, vão ser 12 páginas ilustradas, algo assim? Não sei nada ainda, a gente vai conversar tudo só. Pelo que eu entendi, eu acho que ele ainda não tem nenhum livro, eu acho que vai ser o primeiro livro que ele vai publicar. Ele vai, parece que ele quer, assim, uma coisa que me assustou um pouco, é que ele quer publicar o mês que vem no Amazon. Parece que ele fechou com o Amazon. Tá. Então, eu não sei, eu não sei, assim, em que pé está, né? Esse, esse... Você tem... Essa programação. Você tem papel e caneta aí? Papel e caneta? Tem. Eu ia perguntar, tudo bem, é que eu queria saber, você já começou a trabalhar nesses outros serviços que você está ou você está de férias? Estou de férias. Volta em fevereiro. É, eu vou voltar em fevereiro e pelo que ele falou, se ele precisa desse desenho, esses desenhos para o mês que vem, então eu vou ter que solar a camisa, né? Pelo menos encaixou. Assim, eu não sei quando que vai ser. Ah, uma outra pergunta também eu quero fazer para vocês. Tem, por exemplo, no livro, tem a diferença de cobrança de valores de uma capa e do desenho interior? Tem, né? A capa... Tem diferença, sim. A capa é a mais cara, aí depois vem uma página dupla, que daí é quando você... tem aqui, vamos supor, você faz um desenho aqui usando as duas e depois vem a página simples, que é uma só. Pode? Ah, tá. Eu posso pegar o livro aqui para mostrar. Então, praticamente, são dois desenhos, né? É um desenho bem elaborado na frente e um mais ou menos atrás, né? Não precisa necessariamente ser mais ou menos, é só a questão... A questão não é necessariamente o trabalho que você vai fazer, mas sim a importância dele. Então, assim, livros são muito vendidos pela capa. Então, assim, o título do livro e a ilustração da capa pode definir se a pessoa vai comprar ou não. Então, não adianta você ter ilustrações incríveis no miolo, que a gente chama o miolo a partir de dentro do livro, não adianta você ter ilustrações incríveis no miolo do livro se ele não vai ser vendido porque a capa não chama atenção. Então, eu acho importante deixar claro isso. Não é que você vai fazer um trabalho melhor ou que você vai se dedicar mais na capa. São raciocínios diferentes e são importâncias diferentes, tá? Então, o que eu acho interessante que eu queria passar aqui com você, que pelo que eu entendi você não sabe exatamente as informações que você precisa, que seria meio que um checklist das informações que você precisa pedir para ele na reunião de briefing, tá? Porque é muito comum a gente esquecer alguma dessas informações no começo e daí na metade do projeto você fala putz, eu preciso dessa informação e eu não perguntei. E daí, o que que passa do teu cliente? Passa uma impressão de que você não sabe o que você está fazendo porque você esqueceu de uma coisa tão importante, né? Pô, como que o cara está? Agora que a gente está terminando, como que ele me pergunta isso agora, né? Então, acho que tem um checklist aqui que a gente usa que eu acho que vai ser muito importante para você também, que você precisa dessas informações para precificar porque é um pouco mais complexo o precificado de que parece, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber, eu não sei se você já tem essa informação, mas a primeira informação que você precisa é se o livro vai ser impresso ou se ele vai ser vendido só em formato e-book, que é o livro digital, tá? Por que que isso é importante? Isso vai ser... É que eu estou anotando tudo que você está falando aqui. Isso, isso. Se vai ser impresso ou se vai ser vendido só como virtual? Só em formato digital. Sim. Porque, assim, no nosso caso, como já é no digital, isso influencia se a gente cria a ilustração do livro em RGB ou CMYK, que são os formatos digitais para extensão, para você vai ser um pouco diferente. Não vai influenciar a tua pintura porque é no tradicional. Mas isso... Não, não, deixei para você mostrar. Eu estou passando a checklist aqui. Mas é importante você saber disso porque influencia no teu trabalho, né? Você imaginar uma pessoa abrindo um livro para ver a sua ilustração é diferente do que você imaginar que ela vai ver numa tela, né? Então, isso influencia tanto na tua mentalidade quanto no resultado do teu trabalho, tá? Então, isso é uma informação muito legal você ter. Se o livro vai ser impresso ou em formato e-book. E se vai ser impresso, não é agora, não, tá? É se o cara tem pretensões de imprimir lá na frente. Por exemplo, ele pode falar vai ficar um ano com o e-book, vou vender, vou juntar um dinheiro e daí depois de um ano eu vou imprimir. Então, entra na categoria de impresso, tá bom? Então, depois disso, eu acredito que não é um serviço que você faça, mas que a gente passa, que é a ideia do ghostwriting e da diagramação. Então, você precisa saber se o livro literalmente já está pronto. Se todo o texto já foi definido, já foi escrito e ele literalmente está pronto, tá? Isso seria a escrita do livro. E o segundo passo é você perguntar se já está diagramado. O que é a diagramação? É a separação do texto nas páginas, né? Então, daí você junta a decupagem com a diagramação. A decupagem, está sendo bastante informação, mas é tudo muito interessante. Eu vou anotar aqui. É diagramado que você perguntou, né? Eu volto na diagramação daqui a pouco, mas a decupagem. O que é a decupagem? É a divisão do conteúdo em texto nas páginas. Entendeu? Então, por exemplo, se você pensa num livro que vai ser só texto, é texto depois de texto depois de texto e vai embora. Um livro ilustrado, você tem que definir a quantidade de texto que vai em cada página, tá? E você saber se ele já tem isso é muito importante porque primeiro ele define o conteúdo da página, né? Então, assim, tal página vai falar sobre o Joãozinho e o seu gato e a segunda página também vai falar sobre o Joãozinho e o seu gato. Então, você já sabe o que você vai ilustrar. Agora, se o cara tem o texto pronto, mas não está feita a decupagem, como que você vai saber o que você vai desenhar em cada página? Entende? Então, isso é uma informação muito interessante de você saber porque tem cliente que vai achar que está incluso no teu pacote fazer isso, entendeu? Ah, ela é ilustra, então ela vai fazer isso também. Daí vai de você se você realmente faz ou não, entendeu? O cara pode te passar o texto inteiro do livro e pedir para você definir a decupagem, você definir qual texto vai em cada página, tá? Então, isso é importante ficar muito claro para você perguntar se já está feita e se não está feita para você falar olha, eu não faço isso ou você fala pode deixar que eu faço isso também, tá? Então, a decupagem, definição de cada texto em cada página e daí vem a diagramação que seria, digamos que, os ajustes nesse texto, a beleza do texto, aonde que vai ficar o texto na página, o tamanho da fonte, qual fonte, outra coisa que você tem que perguntar, já está diagramado? Se não tiver, você tem que falar olha, eu não faço ou você fala eu também faço esse serviço, tá bom? Para o cara não chegar com um livro só em texto no Word e entregar para você e achar que você vai fazer tudo para ele, entendeu? É importante você dividir esses trabalhos. Ótimo. Depois disso, obviamente, se a decupagem já foi feita, né? Você tem que perguntar, então, quantas páginas eu vou ter que ilustrar? Quantas páginas são ilustradas? Você já definiu quais páginas vão ser ilustradas? Porque se já tem a decupagem, se ele já dividiu o texto, ele já sabe quantas páginas vai ter no livro. É outro ponto que pode ser um problema. Se ele não fez a decupagem, você não sabe quantas páginas vai ter. Como é que você vai cobrar para um livro que você não sabe quanto você vai ilustrar? Então, é muito importante isso. Então, depois disso, vem a capa, pelo que você falou, já está claro que você vai fazer a capa também, então, só você lembrar que é uma precificação diferente, o valor por capa e por ilustração, pode mostrar aí. Então, por exemplo, a capa sempre tem que ser super chamativa, no nosso caso, aqui a gente até pediu para aplicar verniz aqui no... Verniz localizado. Que dá esse brilhinho, né? É verniz o quê? O nome? Localizado. Verniz localizado. Localizado? Isso. Ah, legal. Isso aí que você pode passar a verniz na capa toda também. E daí, por exemplo, que nem eu te falei da página dupla, essa daqui seria uma página dupla, porque ela tem um desenho que não dá outra página também, então, isso daqui é uma página dupla. Como se fosse uma coisa só. É, agora uma página simples já seria assim. Entende? Esse como que é o nome certo para esses? Uma página simples. Página simples. Página simples. Isso. Uma página simples é só uma. Uma página simples, duas páginas simples. Agora eu volto na dupla. E a outra é página dupla. Isso. E essa não é duas páginas simples. Essa é uma página dupla, porque a mesma ilustração inunda as duas páginas. Então, é uma página dupla. Então, por exemplo, valores. um exemplo. Vamos supor que por página simples você vai cobrar 400 reais para ilustrar uma página simples. Para você ilustrar uma página dupla, você não cobra o valor de duas simples, porque é um processo diferente, né? Você cobra um pouco menos. Então, vamos supor, se a simples é 400, duas simples dariam 800. Para você fazer uma dupla, você vai cobrar 600, por exemplo, tá? Por quê? Duas páginas simples significam que normalmente você vai ter que pensar em duas ilustrações e fazer elas separadas. Uma página dupla é uma ilustração só, muito maior, né? Por isso que é um preço diferente. Mas é uma ilustração só. Então, você não cobra o valor de duas simples na dupla, você cobra um pouco menos. Então, por exemplo, você cobra 150% do valor da simples. se a simples é 400, a dupla vai ser 600. E isso é muito importante você também explicar para o teu cliente, porque vai afetar o orçamento. Se ele quiser todas as páginas simples, vai ser 400, mais 400, mais 400, mais 400. se você conseguir mostrar, olha, página dupla fica mais legal. Isso é um gosto do pessoal nosso, muito mais da Brenda, né? Ela gosta muito mais de página dupla, né? Você pode falar um pouco sobre, Vida. É, eu gosto muito de página dupla porque tem muito mais espaço para você trabalhar, né? E, por exemplo, deixa eu ver... Eu... Fica limitado, né? Isso. E uma página dupla você pode direcionar com mais facilidade o olhar do leitor, né? Por exemplo, essa daqui. Tem ele aqui fotografando, tem um bichinho que ele está fotografando e daí tem todo o cenário em volta que não atrapalha, mas ele direciona o olhar para essa parte aqui. Sabe? Que é aqui onde... Então, eu particularmente prefiro muito mais fazer páginas assim. As páginas simples que eu gosto de fazer, eu gosto de colocar essas áreas em branco aqui que são chamadas de áreas de respiro porque imagine que você está com o livro todo ilustrado ali e às vezes fica muito carregado de imagens, sabe? Então, é importante você saber isso não tem uma regra do tipo, ah, uma dupla do assim, preso, uma dupla em uma área de respiro. Não tem uma regra. É mais feeling mesmo. Quando você... Por exemplo, quando o rapaz te passar o roteiro, e já separar para você as páginas decupadas que o Gabriel explicou, que é um texto em cada página, eu recomendo que você pegue, vamos supor que o livro seja um tamanho A4, uma folha sulfite. Você imprime em um tamanho menor. Então, tipo, se antes a folha sulfite estava assim, você vai imprimir desse tamanho aqui. Sabe? Mantendo a proporção, mas um tamanho menor. com o texto no lugar certo ali. Certo? Para você fazer um sketch ali rapidinho, no menor, para você saber onde que vai estar a ilustração e onde que vai estar o texto. Não está storyboard? É, esse é o que a gente chama de storyboard. Storyboard? É, então, esse é o que a gente chama de storyboard. É a ideia, você vê o esqueleto do livro. Sabe? O storyboard para animação é uma coisa que também no caso serve para outras coisas. Mas, tipo, o storyboard para livro, ele vai te ajudar a ver o que vai estar acontecendo em cada página, né? Então, seguindo esse exemplo que eu falei de você imprimir um livrinho menor, você vai estar, por exemplo, lá, página 3. Começou a história, você já começa a ilustrar ali, aí vira, 4 e 5, é uma dupla, ah, você já consegue trabalhar as duas juntas. E quando eu falo, assim, tipo, desse livrinho menor, você vai, ó, é tipo isso aqui que o Gabriel fez. Vamos supor que cada quadradinho desse é uma página dupla ou duas simples, depende. Daí você faz muito pequeno, você coloca o texto, que seria o rabisquinho aqui, daí você vendo isso, você faz a sketch rápida, o rabisco rápido, do que você imagina naquela página. Daí vem da conexão de uma página com a outra. Vamos supor que essas duas aqui estejam juntas. Certo? Dá pra ver? Dá. Eu espero que essas duas estejam juntas. Essa daqui seria uma simples e outra simples aqui. Aí aqui você consegue desenhar aqui, porque aqui em cima tem texto. E aqui você consegue desenhar aqui, porque aqui embaixo tem texto. então você consegue ter uma visão melhor do livro todo, sabe? Fazendo desse jeito aqui. Você não precisa necessariamente, na hora que você for imprimir um mini-librinho, você não precisa grampear e deixar tudo junto. É até bom que você não faça isso, pra você poder ver o livro completo na sua mesa. Porque daí você não faz uma página pra ver se uma página tá conversando com a outra e pra ver se todas elas parecem que fazem parte do mesmo universo. Essa é a primeira até toda produção. É porque assim, como você tem o costume de pintar quadros, por exemplo, quando você faz uma ilustração, uma ilustração só, a tendência é que aquela ilustração seja a sua joia, seja o seu diamante. então, quando você tá pintando um quadro, aquele quadro ele tem que ficar, nossa, brilhando assim, sabe? A gente fica lambendo, melando ali, porque a gente gosta de fazer isso. Quando você faz o livro, o livro inteiro é esse diamante. Não é uma página que é, sabe? É o livro inteiro. Então, imagine que esse cuidado que você tem com uma obra, no caso aqui, você vai ter com 27, 26, por exemplo, registrados. Por isso, é muito importante você conseguir ter essa visão de topo do livro pra você olhar e falar, nossa, essa página não condiz. Então, vou ter que trocar. Não, essa página não condiz. Deu tudo certo aqui, ó, fechou. O livro parece que tá tudo conectado. É isso? É muito importante pensar assim, sabe? Porque quando você vai fazer um livro, são muitas páginas, são muitas ilustrações. E, geralmente, que nem esse exemplo que eu dei, é uma dupla 4 e 5. Elas têm que conversar com a 6 e 7 e a 2 e 3. Mostrar que fazem parte do mesmo livro, né? Não parece que é um pedaço de cada coisa. E tem também algumas coisas, né? Tipo assim, se você vai passar, a gente não sabe ainda qual é a história, né? Mas vai passar por um processo de transformação ali do personagem, momentos ruins, momentos bons. Quando você tá fazendo isso daqui, ó... Cadê? Quando você tá fazendo isso daqui, depois que você tá fazendo isso daqui, você vai fazer um estudo de corpo em cima disso aqui. Sabe? Pra você saber, por exemplo, se a vida do personagem começou neutra. Então, vamos lá no azul. Aí, um azul celeste, assim, sabe? Não aquele azul indígena. essa situação... Um azul... É, neutro. Tons neutros. Você vai começar com tons neutros. Aí, o personagem ficou alegre. Começa a mexer com tons amarelos e tons mais vermelhos, assim, pra dar aquela impressão de conforto. Aí, caiu drasticamente. Aí, vai em tons mais escuros, mais próximos do cinza, do incolor, assim, sabe? Aí, vai mexer com o azul mais índigo, com violeta. você fazer esse mapeamento de cor, na hora que você for pintar, depois, vai te ajudar bastante, pra você passar uma sensação do personagem, sabe? Que a gente chama também de... É... 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 Tipo, por exemplo, se você tá vendo o livro assim, literalmente, você não consegue ver a conexão disso com a próxima página. Você tem que passar pra próxima página e imaginar, putz, será que faz sentido? A troca de cor e tal? Você não consegue fazer esse vídeo de vídeo. Tá indo assim. Agora, se tá assim, fica muito clara a mudança. Ah, tá azul, neutro, tá morto, e daí começa o amarelo que brilha mais e foi pro vermelho. Você consegue ver a transformação. É uma coisa que você não consegue se você não fizer o storyboard. E como que você pode fazer isso? se aqui você fez uma pessoa, sei lá, aqui, e aqui tem o texto. É, você fez, tá com isso? Você fez o sketch ali de uma pessoa e aqui em cima tá o texto. Quando você for pintar, você pode pintar com um lápis de cor, com um voltinho, já direto, se você quiser. Mas pinta ali só pra você ter uma noção de valores, né? E da temperatura, da cor, do que você quer passar ali naquela imagem, sabe? E sempre tenta fazer, por exemplo, uma transição mais suave, sabe? A não ser que passe uma cena muito boa pra você não ver. por exemplo, no livro aqui do Herança, tem aquela cena que é bem forte, assim, que é quando o gatinho do hotel pula na água, que é essa daqui. Por exemplo, é em tom de violeta, é em tom de azul escuro aqui, é tudo muito escuro pra transportar essa dor no leitor, sabe? tem esse efeito de que a alma dele tivesse saído do corpo, esse azulado aqui, ó, de tanto que ele berrou, assim, sabe? Então, esses detalhes são planejados pra que a pessoa que estiver lendo acorde em plan... e eu acho que depois disso... Travou a tela dela, só mais não, tá ouvindo a gente, Grace? Tá, tá um pouco lento, né? Cortou alguma coisinha, mas deu pra entender, sim. Tá um pouco lento, só, mas dando pra ouvir, sim, certinho. legal essa da cor que você falou, é importante, a gente fica pensando só no quadro, tal, mas na literatura também tem tudo isso, né? Mostrar, a gente tem que mostrar o sentimento, a expressão daquele personagem ilustrado, e a cor é uma ferramenta muito poderosa pra isso, Você que faz quadros... Uma coisa que eu tô pensando aqui, uma coisa que eu tô pensando aqui é o que você falou, vocês falaram da diagramação, no caso, né? De ele já entregar tudo isso pronto e eu já saber aonde que eu vou ter que desenhar. Isso realmente é muito importante, né? É tudo. Pra nós que vai desenhar, eu acho que tem que ser já um negócio organizado, então, né? Porque se a gente tem que dividir, ler a história, dividir onde que eu vou desenhar, o que que eu vou fazer, aí não dá, né? Então, realmente, eu já tenho que exigir isso do cliente, né? Essa organização, né? Se você... Se eu pudesse falar assim, ó, etapas, né? Você vai ter todo esse processo de etapas da negociação que o Gabriel explicou, aí vamos supor, deu tudo certo, podemos começar. Aí você vai começar você vai ter que ter esse texto, né? Do livro decupado nas páginas, aí você imprimiria essas páginas num tamanho menor com a mesma resolução, né? Como é que... Não é resolução. Proporção. Você imprimiria as páginas do tamanho menor com a mesma proporção, espalharia na mesa e começaria os esquetes, sabe? Você nem precisa saber ainda como a cara dos personagens, sabe? Que seria a próxima etapa. É só pra você desenvolver ali a ideia naquele quadradinho. Depois que você definiu a ideia de cada quadro, né? Que é o storyboard do livro, você vai começar a desenvolver os personagens, sabe? Provavelmente ele vai te dar uma listinha dos personagens que ele tem. Então você vai começar a dar rosto pra ele. Aí depois que você desenvolveu os personagens, você precisa mostrar pra ele esses personagens pra ele dar o ok dele. Pra depois você passar esses personagens pra aqueles esquetes lá que você tinha começado. E isso, você não precisa fazer no esquete no bloquinho pequenininho. Vamos supor, você pica ali a primeira página do esquete, você fez a primeira lá, pequenininha, aí você vai reproduzir no... na folha maior, na folha original. aí você faz lá todo o acabamento que precisa, né? Colocar aquela fita, né? Pra ter a borda. Você fala um pouquinho disso, porque é bem importante essa parte da marca. É, então, ter a... Fita crepe, né? Lembra que a gente usava? É, eu uso ainda. No caso dos livros, a gente tem que pensar que no digital a gente usa a margem no digital. Sim. Mas assim, essa margem que a gente usa pros livros é pelo seguinte, nem sempre o recorte das páginas vai ser 100% certo. Então, é possível que aconteça, vamos supor, de... Era pra cortar... Sei lá, deixa eu fazer aqui rápido pra você entender isso. Ó, era pra cortar isso daqui, que é a ilustração, esse retângulo, é a ilustração mas daí... Não sei se vai aparecer. Eu não sei se vai aparecer essa cor também, vamos ver. Não é? Vê se você... É só pra ela entender, vida. Deu, aham. Tá vendo? Então, vamos supor que esse mais claro é o recorte. Tá vendo que ele recortou pra cima? Isso significa que pegaria a sangria aqui de cima e essa parte aqui de baixo foi cortada pra fora. Tá vendo? Ó, a parte que você desenhou e a mais clara é o recorte. Então, você perdeu essa linha aqui de baixo. Eu exagerei aqui. Quando eles erram o corte, não é tão grande assim, é questão de um, dois milímetros, tá? Mas por que que a gente faz a margem? Pra você ter certeza de que não tem conteúdo crucial pro livro ali. Porque ele pode ser recortado. Entendeu? Então, isso é importante você fazer pra já evitar problemas, transtornos lá na frente. É o que a gente chama de margem de erro, sabe? Você pode errar a, quer dizer, a, como é que foi? A gráfica pode errar o corte até ali, que vai ter uma margem de erro que tá tudo bem. Que tá tudo bem. Que geralmente pode ser um centímetro ou meio centímetro. No caso, como você vai fazer uma arte tradicional, você pode usar o comprimento da fita crepe. Que daí você tira e fica aquela borda branca bonita. E acho que só... Eu praticamente vou fazer isso mesmo. Vou desenhar com a borda. e acho que é legal também isso que você falou, pra fazer o desenho pra ficar mais bem elaborado, eu posso fazer ele maior, né? Do tamanho que eu quiser e depois, na hora de imprimir, escanear, sei lá, eu envio pra ele menor. Ideias, ideias. Sempre faça maior. Sempre faça maior. se você vai trabalhar, se ele pediu a impressão a quatro, você pode trabalhar numa três. Não é? Mantenha a proporção, mas é maior pra evitar perda de qualidade na hora de imprimir. E acho que só pra fechar isso que a gente falou, que a Brenda comentou sobre a criação de personagem, isso é uma coisa que também é um assunto bem polêmico no mundo da ilustração de livros. Por quê? Porque tem gente que acha que tem que cobrar pela criação de cada personagem que faz no livro e tem gente que acha que isso tá incluso no preço das páginas, tá? E isso é muito relativo por quê? Tem, por exemplo, o propósito do livro. A gente já fez um livro que a gente sabia que ia ter mais quatro livros com os mesmos personagens. Então, o que a gente fez? A gente cobrou a criação de personagens do primeiro livro e não cobra nos próximos quatro. Por quê? Porque a gente já criou os personagens. Então, assim, isso é outra coisa que você tem que se tocar baseado no nível do projeto. se é um projeto que tem baixo orçamento você vê que o cara não tá disposto a investir muito pode ser um tiro no pé você querer cobrar mais ainda pela criação do personagem. O cara vai achar um absurdo e você perdeu o negócio. Então, assim, não é regra, tá? Se você sente que é um projeto grande é um cliente grande ele tem um orçamento legal você pode listar a criação de personagens como valor adicional mas não é necessário, tá? É muito legal compreender isso. E eu acho que daí dentro disso as únicas coisas que faltam é você perguntar o prazo que pelo jeito ele já te deu, né? Perguntar se tem um prazo pré-determinado pra entrega do projeto ele falou que é o que? No final de janeiro? Não é. Eu, na minha opinião eu achei muito curto. Não, é insano. E vai depender da quantidade de páginas. Se ele quer um livro de oito páginas você se mata pra fazer e vai. Tá cortando um pouco. agora eu não tô entendendo. Tá ouvindo agora? Não tá indo a gravação. Não, não. Eu acho que tá caindo. Voltou? Tá ouvindo a gente legal? Agora voltou normal. Você poderia repetir? Claro, claro. Então, o que eu tava falando é que assim ele pode fazer um livro que vai ter oito páginas pra você ilustrar por exemplo. Aí você ilustrar oito páginas em um mês você corre se mata de trabalhar faz tudo pra dar certo e consegue entregar. Agora, se ele quer um livro de, sei lá trinta e duas páginas não tem como você fazer. Então aí você tem que negociar o prazo. Você fala olha, não tem como eu fazer é pouco tempo demais eu preciso de pelo menos mais um, dois meses pra entregar o projeto. Aí vocês negociam. Mas você tem que falar sobre isso, tá? Já no começo. Por quê? Porque daí vocês fecham tudo e o cara fala poxa, eu preciso ser entregue uma semana antes. Entendeu? Acontece. Então é outra coisa que você tem que prever. Então, prazo pré-determinado se já tem determinado o prazo de entrega ou se ele vai falar ah, não sei quanto tempo você precisa e lembrando que isso não vale só pra esse teu cliente vai valer pra todos, né? E depois do prazo quando é pessoa jurídica normalmente a gente pergunta se já tem um orçamento pré-definido pro projeto. Por quê? Porque às vezes você faz o teu orçamento e você vai cobrar por exemplo cinco mil pelo projeto e daí eles falam ah, a gente tem um orçamento definido de dois e quinhentos. Então você já consegue se basear no orçamento dele se você vai ajustar alguma coisa pra fazer se dá pra fazer se você recusa então você pergunta se tem um orçamento pré-definido também. Daí o último passo pra você pedir é assim olha eu preciso de referências pra fazer o meu trabalho você pode organizar umas dez imagens umas dez ilustrações que você acha que faz sentido pro teu livro que você gosta pra eu usar como referência pode ser artes minhas mesmo você fala pode pegar artes minhas mesmo por quê? Mesmo você desenhando todos os seus quadros sempre vai ter um diferente do outro como é que você vai adivinhar qual que ele gostou mais? Qual estilo ele gostou mais? Sem isso você pode fazer um estilo incrível desenha bastante lá e o cara fala poxa, tá muito legal mas não é o que eu quero e você perdeu o teu trabalho então o último passo muito importante é esse peça referências de trabalho peça pra ele te mandar pelo menos dez imagens do que ele gostou pra você fazer o livro isso é muito importante se ele não tem ali alguma referência nada insiste nisso viu como vai ser uma reunião pessoalmente se for o caso até rádio, celular abre o Pinterest Pinterest ou o seu Instagram algo assim que vai mostrando pra ele as artes e faz pergunta viu faz pergunta doidado porque assim é uma coisa que eu sempre comento com o Gabriel e é muito engraçado isso às vezes a gente passa a semana eu e ele a gente convive 24 horas a gente passa a semana falando da mesma coisa todos os dias o tempo todo chega no dia pra fazer ele entendeu uma coisa e não entende outra agora imagina você com o teu cliente que fizeram uma reunião é então é muito importante que você pergunte tintim por tintim tipo assim ó ah eu entendi que é pra fazer com esse acabamento aqui mais com esse estilo de pintura aqui mais você quer os olhos nesse estilo aqui eu entendi isso certo é a hora de você tirar todas as suas dúvidas mas olha faz aquela pergunta assim tipo o máximo que você puder e não se sinta assim às vezes até expir pros clientes eu prefiro perguntar demais do que acontecer esse essa falta é porque entre mim e o Gabriel aqui não tem problema a gente se vira mas entre o cliente e muitas vezes você entendeu uma coisa já tá desenhando e ele falou não era isso aí você vira né teve uma vez um trabalho que a gente fez que eu entendi que era pra fazer de um jeito aí era uma HQ de 90 páginas lupas imagina 180 páginas 180 páginas e daí a primeira página eu fui desenhei daí eu mandei pro rapaz ver ele falou Brenda não era assim aí eu falei tá vamos fazer uma reunião com o Skype aí eu fiz uma reunião com ele mostrei a minha tela a gente foi conversando e eu fui desenhando ele foi me explicando eu quero assim 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 aí eu fui desenhando pra ele saber aquela coisa entender ou quer que eu desenhe eu preciso desenhar aí eu fui lá aí ele falou ah Brenda desse jeito aí que eu queria então tá bom então a partir de agora todos os pais eu falo assim dele sim então tá bom se eu não tivesse tido aquela reunião com ele e não tivesse desenhado e mostrado pra ele o que tava na minha cabeça eu ia nossa ia ter dado confusão mas eu não sei isso isso é legal mesmo né saber o que ele quer a forma que ele quer né necessário né é muito necessário ficou claro Grace você tem alguma dúvida ficou mais alguma coisa não vixe foi nossa muito muito proveitosa essa reunião aprendi muita coisa muito bom muito bom mesmo meu caderninho tá cheio de de anotações não sei se dá pra ver porque tá lá mas tem uma essa página aqui não tem lugar mais pra anotar que bom muito bom muito obrigado mesmo você gostou tipo sempre tenta negociar sempre tenta conversar teve projetos aqui que a gente fez e a gente conseguiu negociar pelo tempo sabe por exemplo o orçamento que a gente pediu era muito alto daí o cliente mas o cliente queria muito fechar e a gente também queria muito fazer então daí ao invés da gente fazer em dois meses por aquele orçamento que era um pouco mais alto porque isso é uma coisa que interfere no valor também né meu amor o prazo o prazo então daí o trabalho que era pra fazer em dois meses a gente estendeu em oito e daí a gente conseguiu cobrar de pouquinho em pouquinho pra gente poder fazer e a gente não precisar parar de fazer outros trabalhos que a gente tava fazendo também então a gente fazia os outros trabalhos e pegava e fazia esse daqui e a gente conseguiu fazer os dois então assim é uma possibilidade também se quando você for conversar com ele e o orçamento que você pediu não bater com o que ele pode oferecer tenta estender o prazo tenta talvez diminuir o número de ilustrações parcelar é sempre um sempre tenta ser mente aberta assim pra negociar com o cliente sabe o Gabriel tem vezes que ele passa eu sim é eu pela conversa que eu tive com vocês eu já percebi que eu acho que ele também é um marinheiro de primeira viagem eu acho que ele não tem também essa noção realmente acho que vai ser o primeiro livro dele e ele não tem essa bagagem que vocês tem aí de informação de como funciona uma edição uma ilustração de livros eu acho que ele também é marinheiro de primeira viagem viu porque encomendar um livro e já querer editar ele já mês que vem pensa tanto trabalho que tanto ele quanto eu vou ter né então vai ter que ser uma conversa bem esclarecida mesmo que não é igual fritar pastel põe lá na gordura e tá pronto é uma coisa bem trabalhosa se vocês ainda tiverem dúvidas se ainda tiverem dúvidas durante o processo se não souberem a próxima etapa ou se precisarem de ajuda para alguma coisa entra em contato com a gente que a gente ajuda vocês qualquer coisa se você quiser colocar com certeza vocês dois vão ser meus socorro daqui para frente se der certo né se você tiver alguma dúvida e pensar não pera só um pouquinho eu vou perguntar para o Branco e o Gabriel ou se você quiser tipo assim não participa aqui para guiar a gente é só você falar deixa que vocês se sentem mais à vontade de fazer também que a gente quer muito ajudar e falar mais sobre isso para isso cada vez mais ficar comum falar sobre isso né por exemplo falar sobre dinheiro a minha avó é o tipo de pessoa que ela esconde dinheiro assim quando ela vai te pagar sabe ela não dá assim ó tô aqueles 50 reais que você me emprestou ela brinda escondido sabe e o que eu vou sabe então assim é o tipo de coisa que a gente precisa falar bastante para destabilizar a miss mas eu também quero falar uma coisa para você eu sempre indico você para os meus alunos e tem uma uma é eu compartilho tudo que você posta assim as dicas que você vai dando as coisas eu vou compartilhando para os meus alunos sabe porque tem alguns que eu já sei que eles querem ir para o caminho da ilustração que você é minha referência né falar ó essa aluna aqui começou com o curso de desenho e agora ela se encontrou né então eu tenho alguns um não sei se já te procurou uma na verdade a minha sobrinha ela quis fazer arquitetura mas mudou agora ela está ela sempre desenhou muito bem e eu falava para ela meu você tem que ir para o caminho da ilustração porque você tem uns desenhos muito lindos e ela cria os desenhos dela né é a Beatriz Pepinelli ela tem já o Instagram e eu sempre compartilho as suas coisas para ela para ela ir aprendendo né até se caso um dia você quiser fazer alguma live com ela para ela tirar as dúvidas dela né eu falo com ela fala para ela mandar uma mensagem no Instagram lá da Brenda para a gente registrar o Insta dela daí isso porque assim ela já tem o que é legal né ela já tem o estilo próprio dela eu já vi os desenhos dela assim os desenhos dela sempre tem uma linha sabe aquela mesma linhagem assim então ela já tem o estilo dela né não é infantil igual o seu né a linha infantil mas assim ela já tem o estilo próprio e eu acho que isso é o que é mais importante no artista né ele já tem o estilo próprio dele né é uma caminhada viu tem gente que está aí trabalhando há uns anos e ainda não encontrou é com certeza é e a minha filha minha filha mais nova quer ser ilustradora eu fiquei muito feliz agora eu vou pedir sempre socorro para a Brenda a Brenda vai ser meu tutorial quando a gente tiver filhos né meu amor tipo meu Deus se eu ver um filho lá pisca na parede eu vou deixar vou até deixa gente deixa ó esses quadrinhos que eu tenho aqui em cima aqui ó de mim lá ó são os desenhos das minhas filhas ó os primeiros desenhos delas eu já pus moldura eu falei é lindo maravilhoso que massa que massa então a gente tem que dar valor né mas Grace então muito obrigado pela conversa espero que a gente tenha ajudado você se tiver mais dúvidas entre em contato com a gente de novo com certeza mas muito obrigado vocês viu porque o que vocês fizeram meu Deus do céu é um não tem preço esse carinho de de se preocupar de né uma nova um novo rumo né porque eu nada a ver né artista plástica pra ilustração é assim é e não é né tá junto mas tá separado é outro caminho né então muito obrigado pela pela assim pelas dicas pelas informações foi praticamente uma aula né uma aula de pós-graduação de ilustração que eu tinha em 18 né então e financeiro também né administrativo financeiro ilustrativo tudo junto após mesmo pra você ver quantas disciplinas a gente aprendeu aqui né então muito obrigado mesmo de coração por esse por essa esse carinho essa preocupação que você teve em fazer essa live comigo né porque eu fiz simplesmente uma pergunta e você já não vamos fazer uma coisa porque isso tem muita gente que tem dúvidas né essa dúvida não é só sua é de várias pessoas quantos desenhistas que às vezes tem todo esse trabalho que a gente sabe que é o que é o desenho mas não sabe cobrar o seu desenho não sabe cobrar pelo seu trabalho então acho que isso que vocês fizeram foi muito importante foi muito legal eu gostei muito muito obrigado de coração é só tchau tchau